Olá galera, tudo bem? Eu sou o Vitor Gabriel e hoje eu trago um vídeo, né, falando que, gente, vocês já sabem, né, que a Nokia voltou, né, ela voltou, e antes de eu começar a falar sobre o vídeo, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, desse aquele like, né, e eu vou dar um breve aviso, o outro canal Totogames, como todo mundo aí que assiste as minhas lives ruim, sabe, né, e ele está com 234 inscritos, então ele voltou, né, eu peço que vocês vão lá, se você não é inscrito, se seus vídeos, entendeu, os vídeos vão ser ótimos naquele canal, aquele canal lá, né, é meu primeiro canal, né, Então vamos lá para o vídeo, né, no ano passado, a HDMI Global assinou um acordo de licenciamento para lançar os dispositivos Android com a marca Nokia, né, e neste domingo, no Mobile World Congress, novos smartphones foram anunciados para todo mundo, O dispositivo principal é o Nokia 6 de 5,5 polegadas com redução de 1080p, na verdade, ele já havia sido lançado com sucesso na China, em janeiro, mas agora ele está sendo liberado para o resto do mundo, né, e se ele for lançado somente para a China, Alimentado é um processador Spring Dragon 430 com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, ele roda o Android 7.0 Nougat, e promete liberações mensais de segurança, bem como atualizações irregulares do sistema operacional, além disso, ele terá suporte ao Google assinante O Corpo Iluminium traz uma construção uniboard, com cantos curvos, assim como a maior parte dos seus atuais concorrentes, o Guedes estará disponível no segundo trimestre deste ano, por valores a partir de 229 euros, Já o Nokia 5 tem o mesmo processador do outro modelo, mas traz apenas 2 GB de RAM, sua câmera cai para 12 MP, em comparação com os 16 MP do Nokia 6, uma vez que este é um smartphone um pouco mais barato, 189 euros, O Nokia 5 também é feito de alumínio e estará disponível em 4 cores, por fim, o Nokia 3 custará 139 euros, terá uma tela HD de 5,5 polegadas, o smartphone traz uma câmera frontal grande, angular, de 8 MP e foco automático para selvas, todos os dispositivos iniciados serão fabricados pela Foscom e virão com Android 7.0 Então galera, passe no meu canal aí da tecnologia e também no Total Games, dá aquele like, se inscreva e até os próximos vídeos!